Você sabia que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo? E que no Brasil, mais de 13 mil pessoas tiraram a própria vida em 2019? Esses números são assustadores e mostram a necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental, especialmente no ambiente de trabalho. Muitas vezes, o trabalho pode ser uma fonte de estresse, pressão, violência e discriminação, que podem afetar a nossa saúde física e mental. Por isso, as empresas devem investir em segurança do trabalho, que é um conjunto de medidas que visam proteger os trabalhadores de acidentes, doenças ocupacionais e estresse. Além disso, as empresas devem promover ações de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, que é um ato extremo que pode ser evitado com informação, apoio e ajuda profissional. Essas ações podem melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentando o seu bem-estar, autoestima, motivação e satisfação no trabalho. Também podem trazer benefícios para as empresas, como maior produtividade, criatividade, inovação, fidelização e reputação, e o mais importante, podem salvar vidas. A qualidade de vida no trabalho e a prevenção ao suicídio são temas que devem ser tratados com seriedade e responsabilidade pelas empresas e pela sociedade. Só assim poderemos construir um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e compartilhe, a informação correta pode ajudar a salvar vidas, contribua você também com esta causa, a prevenção é o melhor caminho. Conte com a LTSOTEC para ajudar a cuidar de vidas e da sua empresa com segurança e saúde no trabalho, seriedade e confiança. Trabalhe com segurança. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti